Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como higienizar a lava e seca, né, da Samsung, que foi higienizar a minha hoje. Lembrando, gente, que tem três formas de higienizar essa máquina. Tem a higiene que você deve fazer após cada lavagem, que eu vou já mostrar pra vocês. Tem a higiene a cada 40 dias, que é uma limpeza mais profunda, que você precisa fazer mais passos, tá? Isso pro bom funcionamento da sua lava e seca. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, tá bom? E outra coisa, gente, aqui tem vários vídeos sobre essa lava e seca, tá? Como instalar o unboxing, quando ela chegou. Tem um link aí na descrição também da loja que eu comprei, tá? Tem também um link na descrição, gente, de onde você comprar a lava e seca. Então, vocês vão saber de tudo nesse vídeo de hoje. Vou mostrar como é que eu higienizo a minha, tá bom? Hoje também nós vamos limpar o filtro pela primeira vez, tá, gente? Desde que eu comprei essa máquina, já lavei muita roupa nela e ainda não higienizei o filtro. Então, vou fazer junto com vocês e mostrar pra vocês como fazer também. Essa lavagem primeira é a lavagem do tambor, tá? Quando eu vou fazer essa lavagem do tamboreco, o que que eu faço? Uma vez por mês, tá bom, gente? Se você quiser fazer mais vezes, você faz. Aqui, como não batemos tanta roupa assim, não tem necessidade de lavar o tambor sempre, 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 tá bom? A cada 15 dias, tipo, uma vez por mês aqui é suficiente. E tem a lavagem diária. A lavagem diária que eu faço, a limpeza diária, é quando eu bato roupa. Não é diária, não, gente. É sempre que eu bato roupa. Fica desse jeito e eu tenho que limpar, tá? Vou mostrar pra vocês. E também tem a cada 40 lavagens, que tem que fazer a limpeza do filtro, tem que lavar o tambueco, fazer uma boa limpeza na máquina pro bom funcionamento dela. Então, eu vou abrir aqui, que eu quero que vocês vejam. Aqui, gente, a minha máquina, eu bati tapetes. O que que acontece? Eu bato roupa, todas as minhas roupas, e quando o cesto tá vazio e tem muito tapete acumulado, eu vou lá e bato os tapetes, tá bom? Aí, quando eu bato o tapete na máquina, eu faço a lavagem do tambor, tá bom? Tem que lavar, gente, porque senão vai misturar depois as suas roupas limpas, roupas de usar no dia a dia com tapetes que você usa na casa, e isso não é legal, tá bom? E toda vez que eu lavo tapete, gente, e roupas também, que eu coloco na função lavar e secar, principalmente lençol, que eu tenho gata, a gata fica aí em cima dos lençol, tem muito pelo, tá? Então, o que que acontece? Acontece, ó, aqui fica cheio de pelo, tá? Isso é normal acontecer, ó, olha a quantidade de pelo. Isso aqui foi tudo pelos que saiu do tapete, pelo da minha gata, tá vendo? Isso aqui é porque eu botei tapete pra bater, tá bom? O tapete fica sequinho, bem limpinho. E aqui eu coloquei pra lavar e secar logo, tá? E aqui também fica sujo, ó, o vidro, tá vendo? Ó, essa máquina, o bom dela, gente, é que ela tira os pelos, né, da roupa. Então, ó, aqui dentro, nas engrenagens, fica tudo cheio de pelo e tem que fazer a limpeza. Vou já mostrar, deixa eu tirar antes meus tapetes, né? Que aí, depois que eu fizer essa lavagem do tambor, eu só vou bater roupa, tá? Aí eu vou bater roupa, eu vou bater roupa por um bom tempo e quando tiver juntado mais tapete pra lavar, eu deixo juntar muito. E aí sim eu boto pra bater e depois eu faço a lavagem do tambor. Deixa eu tirar aqui que já secaram. E os tapetes, gente, fica bem limpinho, bem sequinho, tá? Esse daqui que tá no saque é o tapete do banheiro que eu botei aqui dentro, tá bom? Quando eu termino de lavar roupa, que fica com esse espelhinho também, ó, eu pego, aqui é a misturinha que eu faço de... Pra limpar o meu banheiro, eu aproveito pra limpar a máquina com ela também, tá? Isso evita também mau cheiro na roupa, tá? Mau cheiro na máquina, porque aqui, gente, às vezes acumula alguma aguinha com a sujeira, aqui embaixo também é cheio, ó. Tá vendo? Aqui, gente, é porque eu bati umas duas roupas e não limpei, tá? Só tirei o excesso mesmo, então, ó, fica bem sujinho, vocês têm que limpar. Aí, aqui é veja, desinfetante, álcool 70, aí você vai pegar e burrifar, vai sair bem rápido, gente, bem rápido mesmo, ó. E aí, eu jogo aqui, porque às vezes fica alguma sujeira. E agora, eu vou vir com um paninho, ó. Olhem como sai rápido, gente, ó. Olha isso, tá vendo? E aí, eu venho limpando toda a máquina, tirando tudo, todas as sujeirinhas. Isso aqui, toda vez que você lava a roupa, tem que fazer, tá? Pra tirar esse espelho. Pelo menos a máquina não tira os pelos da roupa, né? Tem máquina que faz é deixar os pelos na roupa. E essa aqui, não, ela tira. Ó, tem que higienizar bem. É bem facinho, gente, bem facinho mesmo. E olha a quantidade de poeira que tinha, né? Junto com o algodão do tecido também, pelo de gato. É, tava tudo aqui dentro, gente. Eu limpei bem limpinho. O vidro também fica sujo, tá? Após a lavagem, então, você tem que limpar, ó. Tá vendo? É bem facinho, gente. Aqui não precisa nem borrifar nada. Com o próprio paninho, você vem tirando. Ó, tá vendo? Já sai. Gente, agora vamos pra... Já limpei aqui o vidro, tá? É, eu vou dar mais uma limpada depois. Quando eu estiver limpando a máquina toda, que eu vou passar um paninho nela também. Gente, minha máquina fica com muito pelo, porque aqui a gente tem gato, né? Então, já viu. Agora, gente, eu vou tirar o filtro pra limpar, tá? Ó, só apertar aqui que abre. Aí, aqui, gente, tem uma mangueirinha, tá vendo? Agora, eu não sei se ela sai um pouco pra fora. Acho que sai sim, ó. Tá vendo? Então, você tem que tirar, é, pra lá, pra tirar a água que tem aqui dentro, tá bom? Aí, você bota o reservatório e coloca a água. Ó quem tá aqui xeretando. O que foi, paçoca? Hein? Deixa eu limpar. Deixa. Me conferir, gente, se eu tô limpando direito. Opa, xerotinha. Cheirando. Sai daí, paçoca. Aqui, gente, isso aqui também sai, tá? É encaixado, ó. Aqui, é só você apertar aqui, que dá pra tirar também. Tá vendo? Esse encaixezinho aqui é de encaixe. Aí, eu vou colocar aqui pra me esvaziar a água, tá bom? Tirar a água que tem. Tá. Como se fosse um parafuso, né? Ó. Aí, você tem que tirar essa aguinha todinha. E tá quente a água. E, gente, dei uma vasilhinha dessa cheinha, tá? Por que que eu acho que tem que trocar essa aguinha, gente? Porque essa água fica meio suja, sabe? Essa água não é uma água limpinha. Então, tem que trocar. Trocar não, né? É higienizar aqui e depois tampar o buraquinho de volta. Que a aguinha que sai de dentro, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, ela fica tipo com um lodinho. Eu vou tampar aqui de volta e quero mostrar pra vocês a água. Deu um potinho desse cheio mais um pouco, tá? Ó. Aí, é só tampar bem tampadinho e botar de volta lá no lugar. Pronto, gente. Tampei ela, ó. Coloquei ela de volta lá no lugar dela, tá bom? Ó, gente. Gente, a água é sujinha. Aí, vocês não vão conseguir ver, mas tá meio engordurada. Não sei se é do meu pote, mas o pote tava limpo e ela sai tipo uma sujeirinha. Quando vocês tirarem de vocês aí, vocês vão ver, tá bom? Depois, essa aguinha, gente, essa mangueirinha vai renovar a água. Quando tiver batendo, vai encher de novo, tá bom? E agora, vamos tirar o filtro. O filtro é esse aqui, ó. Gente, eu girei aqui o filtro, tá? Ele fechado é assim. Ele tem que ficar bem fechadinho, tá? Na hora que vocês forem travar. E pra abrir é assim. A primeira vez, ele tava um pouco duro, tá bom? Mas agora, eu consegui tirar. E, nossa, saiu uma água aqui. Agora, eu não sei de onde foi. Ó. Aí, não tem problema, gente. Eu vou secar tudo, tá bom? Gente, mais uma vez, gente. Vocês têm que tirar a água daqui de dentro todinha, tá? Eu pensei que era pouca água. E quando eu fui abrir o filtro, minha filha, a água começou a descer. Então, gente, coloquei um recipiente grande, tá? Pra sair toda a água. Agora, gente, eu vou colocar uma bacinha mais rasa. Que essa aqui tá muito alta. Tá vendo que a torneira, que a mangueirinha, quando eu levanto pra cima, ela para de descer água. Você pensa que não tem mais nada. Mas tem. Tem água aqui, sim. Eu vou colocar uma mais rasinha pra mostrar pra vocês. Ó, gente, uma mais rasinha pra você ver aí como é que é. Tem que sair até a última gota de água, tá bom? Ó. Porque, senão, quando você abrir o filtro, vai vazar água. E aqui, gente, a água vai lá pra dentro da sua máquina, tá bom? Eu fiz essa borrada aqui, mas já serve de ensinamento aí pra vocês. Eu vou secar com um secador de cabelo. E pode ser até que ferrugem. Não sei se vai ferrujar. Tomara que não, né? Mas quando eu fui abrir o filtro, logo vaza o água. Vocês viram. Aqui desceu tudo. Ainda desceu bastante água, tá? Depois que eu abri de novo pra limpar essa mangueirinha aqui. Então, tirem toda a água. Olha o tanto d'água, gente, no chão, ó. Tá vendo? Ainda bem que caiu aqui pra fora. Depois eu vou pegar um secador de cabelo e dar uma secada lá dentro. Pra não ficar nada molhado e enferrujar. Já imaginei que ao abrir isso aqui, ia sair muita sujeira, muito pelo. Porque eu tenho um gato. Então, bato muita roupa. Roupa, assim, com muito pelo, né? Mas não, gente. O filtro é esse aqui mesmo. Eu pensei que ia ter tipo uma peneirinha com vários pelos. Mas não tem, ó. Lá dentro é meio sujo. Lá dentro é muito sujo. Aí eu vou limpar lá dentro e lavar esse trocinho aqui, tá? É isso. O filtro é isso. Nossa, tá super curiosa, né? Pra saber o que era o filtro. Eu vi que tem muita gente que acumula muita sujeira. Mas eu acho que as pessoas que ficam muitos meses sem lavar esse aqui, né? E tem que lavar justamente pra não obstruir, ó. Porque tem uma sujeirinha, mas muito pouca. Aqui, ó. Vou limpar lá também. Porque esse filtro lá dentro tá bem sujo. Bem poeiradinho. Eu antes de fazer, viu? O vídeo da mulher, né? Já limpei lá dentro, ó. Gente, bem limpinho, tá? Tá bom? Não tem necessidade de tacar bucha lá dentro. É, acho desnecessário. A mulher botando bucha, sabão, esfregando. Não é desnecessário, gente. Só um paninho mesmo. Dá uma limpadinha, já tá. É bom. Tá? E o dela desceu muita água por aqui. Muita água mesmo. Quando ela abriu isso, quer dizer que ela não deixou cair toda a água. E tem que botar uma panelinha rasa, tá? Não bota uma panela alta igual essa aqui que eu botei, não. Porque aí você pensa que acabou a água, mas não acabou. Tem água lá. Então, eu vou secar ainda aqui com o secador. Porque imagina, deixa a água aqui dentro. Vai enferrujar a água. Não desce toda. Sempre fica umidade por aqui, sabe? E não pode, tá bom? Então, é isso. Ó, tu limpei, né? O filtro lavei bem lavadinho. E agora é só colocar de novo. Aí tem o nome aqui, ó. Open e close. É aberto e fechado, né? Então, aqui tem uma noçãozinha pra você ver como é que é ele aberto, como é que é ele fechado. Enfim. Ó. Ó, e você vai dando um aperto nele, ó. Ele tem que parar bem aqui, bem fechadinho. Tá vendo? Ó. Aqui ele tem uma conexãozinha que ele para bem aqui. Aí aqui, ó. Daqui ele não vai matar canto nenhum. É pra abrir, ó. É pra cá. Tá vendo? Pra fechar pra lá. Ó. Aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai dar o clique, ó. Pronto. E agora eu vou secar a burrada que eu fiz com o secador. Pronto. Sequei tudo muito bem. Tá lá dentro. Por que que eu sequei com o secador no frio? Por que, gente? Se essa bicha tem uma mangueira de puxar pra cá, é com a finalidade que não cai a água pra lá, né? Que vai que ferruja aqui embaixo. A água sai, cai no chão, cai. Mas não cai toda, tá? Então, essa mangueira, ela tem uma finalidade. Por isso que ela é comprida, assim. Pra não cair água aqui dentro. Entendeu? Então, desde a mulher que eu vi fazendo o vídeo, ela pegou, limpou a dela assim, ó. Ela tirou um pouco da água. Quando abriu aqui, jogou água por todo canto. Quando ela foi lavar o filtro, atacou o detergente lá dentro e pegou a bucha, lavou tudo e jogou água. E não tem necessidade disso, tá? Só se você quiser enferrujar a sua máquina ou estragar ela. Teve gente também que quando foi lavar, puxou o dispenser disso aqui e tirou, lavou o cabuxo. Eu não vejo necessidade. O meu tá bem limpo, tá? Então, eu não vou lavar, não vou puxar, arrancar isso aqui. Tem poucos meses que eu comprei a máquina, então, desnecessário eu puxar isso aqui tudo pra limpar, tá bom? Então, é isso. Agora, eu vou pra limpeza geral, assim, com pano. Que eu sempre limpo, que é o saquinho que eu uso, gente. Eu uso esse saquinho pra bater roupa, tá? Vou deixar o link aí também. Eu comprei pela Shopee, vem três saquinho desse. Porque, às vezes, tem roupa que eu não quero que entre em contato com as outras roupas. Então, eu boto pra lavar separada nos saquinhos. Peças íntimas também, gente. Pra um bom funcionamento da sua máquina, é bom você botar peças íntimas nesse saquinho. Porque, às vezes, tem calcinha que é muito pequena, meia. Pode entrar lá pra dentro da máquina e acabar travando tudo lá dentro e estragando a sua máquina. Então, peças íntimas é recomendado que você lave em saquinhos individuais, tá bom? Aí, você bota aqui dentro calcinhas e meia. Cueca não, que é muito grande, né? Pra ficar enganchado numa máquina é difícil. Mas, peças menorzinhas, bota dentro de saquinho, tá bom? E pra encaixar isso aqui, gente, é muito simples. Pra tirar, ó, você puxa ele aqui pro lado, tá vendo? Ó, e puxa, desencaixa aqui. Não, só porque eu tô gravando agora o negócio não quer. Ai, meu Deus, quase que eu quebrei o servírio. Ai, Jesus. A pessoa quer ensinar as coisas. Aí, pra encaixar, gente, ó, você vai aqui, engancha essa parte aqui e fechar. Já eu sei, ó, ó, pronto. Vê, nossa? Ainda bem que isso aqui é só de vez em quando, cara. Se for sempre, eu já tinha quebrado. Gente, pra fazer a limpeza da máquina no geral, tá? Eu vou usar o SIFI. Esse SIFI aqui é o sem cloro, tá? Ele, aqui atrás, ó, limpa, dá brilho e é muito bom. Sem esforço, né? Ele é pra limpar metais, inox e alumínio. Eu limpo até minha geladeira com ele. Mas só, gente, que ele, você não pode usar muito. Senão, ele fica, o móvel, o móvel não, eletrodoméstico, né? Eletrônico, todo branco. Então, eu vou botar bem pouquinho SIFI. Só pra me dizer que eu limpei sem produto. Daí, levei a flanela bem lavadinha pra tirar o excesso do produto. Que eu tenho medo de estragar minha máquina. E aí, eu vou botar bem pouquinho SIFI, ó. Bem pouquinho mesmo, aqui é só pra dar limpo. E esse, gente, é o penúltimo passo, né? Que é passar aí um paninho, tirar toda a poeira, toda a sujeira, né? Toda a gordura, porque minha máquina fica perto da cozinha também. Então, pega bastante gordurinha, tá? Esse SIFI aí, gente, ele é próprio pra metais mesmo, tá? Ele não tira a cor, não esbranquiça o eletrodoméstico, tá? Veja, eu sei que amarelo é eletrodoméstico branco. Então, tem que ter cuidado aí na hora de usar. E esse daí, ele é muito bonzinho. Eu usei ele e não faz mal pra máquina, tá? Já tá testado e aprovado. Aí, limpei bem limpinho. Do jeito que eu sempre limpo. E é isso. E que já secou, tá? Eu limpo ela com paninho úmido. Não é um pano molhado, tá? É um umidozinho. E o que que acontece? Olha como é que fica. Deixa eu tirar o flash. Olha os pelos, né? Pelos da H. Até eu limpo com essa flanelinha aqui, que eu uso pra tirar pó de tudo. Porque ela é muito boa pra tirar pelo. Ela é de microfibra. E olha isso. Tá vendo? Sai tudo. Então, no dia a dia, eu tô sempre usando pra deixar a minha máquina bem limpinha, ó. E agora, gente, deixa eu desligar ela e ligar de novo, que eu tava mexendo aqui nas funções dela. E aí, gente, eu vou colocar, lavar o tambor eco, ó. A opção. Ó, aí é duas horas e dois minutos, tá bom? Ela lava a 60 graus, mas aqui você pode colocar a temperatura. Eu gosto de colocar a 60 graus, que aí mata os micó, bactérias e germe, né? A 60 graus, não é possível que essas coisas não morram. E aí, ó, ela lava, centrifuga e seca, né? Não, lava, enxágua e centrifuga. Então, bora lá. Pronto. Feito isso. Feito isso, né? Botou pra fazer isso. Sua máquina tá perfeita pra usar limpinha, higienizada e também com o tambor limpo. Aí, daí, gente, só depois de bastante lavagem é que você precisa fazer esse processo de novo, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver dicas, gente, sobre a lava e seca, coloca aí que eu amo receber dicas de vocês, tá certo? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.